Uuuuh Army Squad Army Squad We go Só pra vocês que só querem criticar Taqueados posta da Army Squad Soundokan, D1, DJ, ECC, Soundokan CL Só pra vocês que só falam ator da Army Squad do Lança Não sabem nada da minha música Já tem visita a estudar Yeah Agora deixa-me expressar, explicar Dar respostas a vocês que só querem criticar Que não tem noção do que é ser música em Angola Que só cruzam os braços e esperam que o disco fique afora Escreve, manda e-mail, diz que o disco tábua é leve Mas não... Eu gostei, eu gostei, faz conta, querida Se o que não quer ajudar, por favor, não mexa no nosso Tem o disco no mercado e não penses que foi pesada Já imaginaste três anos só a juntar mesada, eh Saindo bumbo, não mexa no mundo que já tem noção do que é ser música em Angola Renascimento, Renascimento, Renascimento A carteira apresenta hoje o dia 26 de julho O grande show de Sandokan A expectativa é grande, fica por aí E a noite é nossa Tu vais brincar Vem de lá com os niggas da ARMY Tu já sabes onde encontrar-me Vem de lá com os niggas da ARMY Hoje não há VIP Bem-vindos ao mundo da ARMY Eu sou o Sandokan O vosso boy, o CEO O que te direciona, which way to go E assim tu saberás, which way to go Não te preocupes Mauete Cipriano, o que esperas do show de hoje do Sandokan? O Sandokan vai cantar As músicas, acredito que vai começar no álbum da ARMY Squad Vai seguir também no Tubarão Branco Vai passar pelo último álbum que ele fez agora Que é o Renascimento do Tubarão São as músicas que nos trouxe aqui hoje Aqui em Vinduc Eu vim de Luanda até aqui para seguir o Sandokan Sou muito fã dele, por acaso Estás a gostar da organização do show? Olha, a organização até é fixa O pessoal velhinho já vem Traz de Luanda para Vinduc Com os músicos, né? Já vem pra tudo, tá fina com eles Estão a tentar agora fazer agora com o Sandokan Acredito que é uma boa expectativa Quer dizer, tem um bom passo já dado por eles, né? Espero bom, boa conhecimento do Sandokan Tens um músico que eventualmente gostaria de sugerir A essa organização que também trouxesse Eu tenho músico, o que eu gostaria de fazer Eu gostaria de ouvir o Pai Grande O Pai Grande do Ué Qual é a expectativa do show de hoje do Sandokan? A expectativa que nós esperamos que o show seja agradável É que todos nós estamos satisfeitos com a presença dela aqui E tem algumas músicas em especiais que gostarias de ouvir hoje? Tenho, eu nunca ouço muito as músicas dela Mas tem umas duas que eu conheço Que é Namor, a Escondida e a Diferença É uma música de especiais que gostarias que ele cantasse É uma diferença, mãe É uma diferença também É uma música muito fixe e o rapper Uma coisa doida Coisa doida, sim In a happy home I was the king, I had a golden throne Those days are gone Now the memory's on the wall I hear the songs From the places where I was born Up on that hill across the blue lake That's where I had my first heartbreak I still remember how it all changed Acredito que vai encher, que vai estar bom E que ele tenha uma boa performance dos seus shows E o que é que achas da iniciativa de trazer músicos angolanos cá Uma vez que há muitos jovens cá E normalmente tem sempre essa ansiedade de ver músicos Que estejam no auge lá em Angola vermos também cá Não deixa de ser uma troca de experiência Tanto ele como nós Acabamos por aprender Então aprende-se todos os dias E que bom A experiência boa Em primeiro lugar Espero boa música Boa diversão Não sei Nunca assisti um Nunca tive num show do Sandu K É a minha primeira vez Cá Então espero Coisa boa Como os jovens daqui têm dado boas coisas Então espero boa diversão Eu não sei qual é o feedback do pessoal Mas acho que vai ser uma coisa nice Tendo em conta que são Os dois manos O Sunny e o Man Grupos de Hip-Hop Que nós todos respeitamos Isso vai ser uma coisa doida E aqui para dar a minha parte Fazer a minha parte Dar um love no juiz Curtir o show O que é que achas da iniciativa de trazer músicos angolanos Que lá estejam já No auge da carreira Para aqui? Olha Primeiro É uma maneira de Fazer com que Os angolanos estão na diáspora Posso entrar em sintonia Com os músicos Estão a verdade A fazer sucesso em banda E não só E é uma boa iniciativa assim Para mim vou esperar a minha vez Que nos tragam cá para isso Porque a gente vem só passear Eu vou passar o fim de semana E coincidiu com o espetáculo Então Acho que é uma boa iniciativa A tarde até por acaso Estive a conversar com A parte da produção E a ideia foi assim Entramos em sintonia Para podermos trazer uns outros músicos Também no futuro Para poderem colaborar com a cultura É uma mais valer para todos Nós formos a cultura Para os angolanos que vivem aqui Não se preocupa 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 Só se preocupa Como é que te sentes Partilhar o mesmo palco hoje Com o Sandokan? Olha, para ser sincero Sinto-me muito feliz É muito bom receber músicos de grande qualidade Aqui em Vinduque Isso mostra que os nossos organizadores Estão a investir bem Nós também os músicos angolanos Que vivem em Vinduque Vão dar carga E vamos estar aqui também Se faz boa música O público pode esperar Sempre do mesmo Eu dou sempre o meu máximo E boa música Espero que gostem das cenas Que eu vou apresentar hoje O que é que tens a dizer A organização De trazer um músico Que já está no Halls Lá em Angola Para o público Que está na diáspora? Acho que é um feito muito bom É de louvar Eu gostaria Principalmente daquela música Que tem um coro Você fala Na hora do que não dá nenhum Eu gostaria de ver essa música E o que é que nós podemos esperar De Landry aqui em palco? Landry aqui em palco Eu sou uma música Que procuro sempre Nas minhas performances Dar o meu melhor Então O público A espera Melhor de mim Eu vou dar o meu máximo De formas a A agradar O pessoal Que veio assistir ao show A iniciativa é muito boa Coisa que tem-se da sequência É importante trazer os músicos Que tenham renome Virem para aqui Partilhar o palco Conosco Novos talentos Angolanos residentes em Vinduc De formas a eles Ouvirem também o nosso trabalho E que se apoiarem de certa forma Graças a Deus me sinto Honrado com isso Pelo convite De uma produtora Que eu também faço parte Que é a El Cartel Que já Venho já A parabenizar ela Porque está sempre a fazer Esse tipo de coisas Num país que não é nosso E o pessoal já Acredita no trabalho Que eles fazem E isso é muito bom E graças a Deus Me sinto muito orgulhoso Porque eu já fui fã E sou fã Vou continuar a ser fã Do Sandu Can Sinto-me muito feliz Honrado Porque Ontem Aprecii muito as músicas dele Tenho ele como um ídolo Gosto das músicas Gosto das performances dele E É sempre um orgulho Partilhar o palco com ele E Prometemos dar o nosso melhor É sempre um orgulho A gente quer viver É sempre um orgulho Eu vou seguir com o próximo estragos Na corrente, na pula, meu irmão We call it, stay so, pelo verso que a luta Now go, let go, let me know if you can go I'll make your ass, be happy, never again You know what em me, it's like that big laugh I wanna have you ain't gonna've Masha, se quiser falar temi, baby, follow me Se quiser o diga b, baby Se quiser o x-x, let me follow me Oh, gente! Fiz, Fiz, Fiz Eu tô aqui, eu tô aqui Então eu tô me sentindo muito legal Santoca é um grande cara em Angola faz música boa Eu vou respeito ele É um grande pra mim e pra todos os equipos É tudo pra mim É que morri! Música E aí, eu me sinto bom, incrível, algo bom, uma amba sem ficha, fogo, as pessoas têm que esperar fogo e apoio, porque eu vou virar, mano, um, turn up, turn up is the word that we say. Música 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 Nós temos a atenção, essa é a vida da fé, fãs, música e pensão Sentir a consciência da hora de ir, puxar sua atenção, vem, vem Go, 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 Armin Go, 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 Armin Go, 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 Armin Chitia, 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 música Go, 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 Armin Go, 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 Armin Go, 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 Armin Uh, uh, chitia, chitia Quais são as niggas que sempre quisem entrar em casa? O peço é muito negro, o sol é meu, o ar é suado Eu sou da vida, eu venço e da rua também pegado Já estamos nessa cidade, não chamam de madraste Whisky Cola, Whisky Cola me marca muito Whisky Cola, quem te consta é sujeito Tens que te comprovar Eu mesmo disse que cola Tens que te comprovar Tens que te comprovar Tens que te comprovar De modo que deixo as pessoas sempre bem Sinto-me, sinto-me feliz É a minha segunda vez aqui Mas a primeira é que vim cantar Da outra vez vim só passar-feiras E é importante que os angolanos façam isso mais vezes Vem para dar o seu suporte a qualquer outro músico que venha da Angola para aqui Mostrar a nossa cultura, a nossa música E correu tudo bem Também por acaso vim cá com o JD Acabou também fazer alguns temas E alguns outros músicos daqui também talentosos angolanos Então correu tudo bem Epa, senti o que eu sinto quando estou em palco em Luanda Ou em qualquer parte da Angola Onde existem angolanos e pessoal que curta a nossa música O sentimento é sempre bom, não é? E é, epá, é lindo ver isso Não, não, não existe dificuldade quando algo é feito com esforço, com sacrifício Tudo o que é feito com esforço, sacrifício e amor, a dificuldade passa O que é que podemos esperar daqui a mais um tempo da tua organização? É, muitas surpresas Eu sou daquele tipo, eu sou tipo banco Não gosto de dizer quando eu tenho na conta Então, mas no próximo mês já temos grandes surpresas Espero que vocês estejam ligados na situação Porque nós só estamos a fazer em prol de desenvolver a música angolana Foi uma boa experiência É a nossa primeira vez Está aqui um evento em Vinduque Graças a Deus o El Cartiel Nos trouxe cá e fizemos um cenário muito bom, um evento bom Gostaste do show? Amém, são os pais grandes de Angola São os pais grandes de Angola, não vamos mentir Não vamos mentir de falar que Army Squad não é Army Squad Dormem mesmo todos os rapes de Angola Especialmente o Sam e o Necrum Quem que apareceu aqui? Menguila Eles dormem todas as merdas Que todas não Bossa Não há uma obra Não vamos mentir São os pais grandes de Angola Não vão mentir Não vão mentir São os pais grandes de Angola Não vão mentir Nãoрезоворos Não vão mentir Não vão mentir Não vão mentir O que quer é que é o meu berço Importante da banda O mundo do meu estilo Luto pela cor é que você não vai ser os filhos